E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Adam, e dessa vez esse de trazer aqui o Draconia, beleza? Um Adam muito legal de dragões. Eu trouxe aqui um Adam também, muito parecido com esse que foi feito pelo mesmo criador, e tem algumas coisas bem parecidas, ok? E é o seguinte pessoal, nós vamos ter dois tipos de dragões aqui, com texturas, né, com variações de cores, tá? E o seguinte, eu vou mostrar pra vocês primeiro como que vocês vão poder pegar alguns itens, como ossos, blocos de ossos, a carne de dragão, que vocês vão precisar pra domar o dragão, tá bom? E como pegar o ovo, que é o mais raro, né, de conseguir, beleza? Lembrando que os Dracons são encontrados em Wildlands, Taigas ou Desertos, tá? Todos os dois tipos de dragão são encontrados nesses três biomas. O Wildlands é um novo bioma do Adam, tá? Eu vou botar um aqui, e eu tenho a minha espada que é ultra forte, eu vou matar ele instantaneamente, tá? Vocês precisam derrotar ele. Tá colocando aqui um pouco mais longe. E esse dragão aqui, ó, ele tem a versão dele morta. Quando ele morre, ele é tipo Ice and Fire. Vocês vão clicando com o botão direito, sem nada na mão, tá? Ó, e ele vai soltando os itens. E, às vezes, ele pode soltar o ovo dele. Nesse caso, não veio. E dependendo do tipo de dragão, vai soltar uma escama diferente. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Ó, tem várias escamas aqui, ó. Pra cada tipo de dragão. Tem quatro tipos de escama. Então, dependendo do dragão, vai ser uma escama diferente. Vai sair ossos e carne também. E também blocos de ossos ou farinha de osso, tá? Vai depender muito do dragão aí, do estágio que ele é, ok? E depois que vocês conseguiram derrotar o dragão e conseguiram o ovo dele, né? Igual no Ice and Fire. Vocês podem estar chocando esse ovo. Como que vocês vão fazer isso? É simplesmente pegar o ovo e colocar no chão, tá? Dessa forma aqui, ó. Esse ovo é dessa forma. O outro ovo é diferente. Já vou mostrar pra vocês como. Vocês não precisam colocar fogo nem nada. Ele vai começar a fazer essa animação aqui. E ele demora de cinco a dez minutos, mais ou menos, pra poder estar chocando, tá bom? Depois que nasceu o filhote, vocês podem estar domando ele aqui com a carne de dragão, beleza? Mas eu vou mostrar isso pra vocês depois, quando os dragões nascerem, tá? Depois nós temos aqui o Soul Drakhan, ok? Esse dragão aqui das almas, o que vai acontecer? Vocês vão estar conseguindo o ovo dele também. E vocês vão matar ele da mesma forma que o outro. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar um aqui, tá? E dependendo do dragão, também vai soltar as camas, tá? E pode ser que solte o ovo. Vou colocar um outro aqui pra vocês verem, ó. Ó, esse aqui já é um pouco diferente. Vai soltar as camas, acho que diferentes, eu não tenho certeza, tá? E pode ser que vinha o ovo. Esse aqui não veio, né? Tem que ter mais sorte. Até mesmo no criativo não é muito fácil, tá? Spawnando o ovo dessa forma, tá? Então aí vocês vão ter que ter sorte e vão tentando até conseguir o ovo. E agora pra chocar o ovo é um pouco diferente. Vocês podem estar chocando o ovo. Eu vou estar fazendo com a fogueira da alma, tá? Vocês podem estar colocando a fogueira da alma assim. Colocar o ovo em cima que ele vai chocar, ok? Só que tem outra forma de vocês fazerem que eu acho um pouco mais fácil. Vocês podem estar indo pro Nether. Vamos lá pro Nether. E vocês podem estar encontrando fogo da alma, tá? Que não é difícil de achar no Nether, ó. E colocar o ovo em cima. E aí ele vai começar a chocar, beleza? Então, isso é bem legal. Ele tá chocando ali. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, beleza? Então, dessa forma, vocês podem estar chocando o ovo do Soul Drakhan. Lembrando que o Soul Drakhan demora mais ou menos uns 4 ou 5 minutos. Eu sei disso porque eu coloquei uns pra chocarem aqui. E eles demoraram mais ou menos esse tempo, ó. Tem vários aqui. Agora eu vou estar domando o Soul Drakhan com a carne de dragão, ó. É só dar a carne de dragão pra eles, tá? Olha só, eu tenho dois tipos já aqui. Deixa eu ver lá do outro lado que eu não tô lembrando. Aqui tem outro tipo. Esse aqui tá demorando um pouco mais pra chocar, tá? Ó, eles estão me seguindo. Vocês podem botar ele pra sentar pra ele não ficar teleportando pra onde vocês forem, tá? Ó, assim eles ficam aqui. E eles vão demorar um tempo pra crescer, tá, pessoal? Então, por enquanto, vocês têm que estar esperando aí eles crescerem, beleza? E irem evoluindo, tá? Já o outro, como eu falei, pode demorar uns 10 minutos aqui pra chocar. Eu vou estar esperando esse tempo. Quando eles chocarem, eu mostro pra vocês e vou domar eles, ok? Bom, pessoal. Eu esperei bastante tempo aqui. E o outro dragão, né? O Drakhan. Ele não nasceu ainda. Nenhum dos ovos que eu coloquei aqui nasceram. Já faz mais ou menos uns 20 minutos. E eles não estão nascendo. Talvez tenha que esperar um pouco mais, beleza? Lembrando que vocês não podem colocar no lugar escuro. Se vocês colocarem esse ovo no lugar escuro, ele não vai chocar. Ó, eu vou até pegar aqui, por exemplo, um ovo, né? Aqui, ó. O ovo do dragão Drakhan, tá? Colocar num lugar fechado assim, ó. Escuro, sem iluminação. Ele não vai começar a chocar, tá? Eu sei que aqui tá chocando porque tá fazendo animação pra chocar. Então, a gente vai ter que esperar muito mais tempo aí. Mas eu vou usar como exemplo aqui o Soul Drakhan mesmo. Eu fiz ele crescer, beleza? Um pouquinho mais rápido. Mas é um pouquinho mais rápido mesmo. Bem pouquinho, tá? E é o seguinte, pessoal. Pra vocês poderem curar e fazer eles crescerem. Primeiramente, vocês podem usar qualquer um desses itens aqui. Incluindo o Bife Cru. Vocês podem estar curando ele. E pra fazer ele crescer um pouco mais rápido, eu recomendo vocês usarem o Bife Cru. Vocês conseguem com outros itens aqui fazer ele crescer mais rápido. Mas com o Bife Cru é um pouquinho mais rápido, tá? Aí vocês vão dando isso aqui pra ele. Ele vai sendo curado, tá? Só ir dando um pouquinho aqui. Ele vai crescendo. É mínimo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar muito bem. Mas é bem mínimo o crescimento, tá? Eu fiquei um bom tempo aqui fazendo ele crescer. Olha só a animação personalizada. Bom, e o seguinte. Vocês também vão precisar de alguns itens aqui. Alguns acessórios. Vocês podem estar usando vários tipos de armadura. Pra poder ver a receita, vocês vão ver na sobrevivência. Tá usando ali o próprio livro do Mine. E vocês podem estar colocando uma cela nele. Que é essa cela aqui. Que também tem a receita lá. Eu vou estar usando aqui, por exemplo, a armadura de ouro. Pra vocês notarem bem a diferença. E a armadura aqui de estilo, né? Vocês vão fazer o seguinte. Depois que ele atingiu um certo tamanho, vocês já podem ficar com o botão direito nele e montar. Beleza? Quando ele estiver nesse estágio um pouco maior, vocês podem fazer ele sentar. Mas aí tem que clicar em shift e clicar com o botão direito. Senão vocês não conseguem fazer ele sentar, tá? Eu vou fazer ele ficar em pé. Aí vocês apertam o E. E podem estar colocando a cela aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E colocar a armadura aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês a armadura de ouro. Bem legal. E vou mostrar pra vocês aqui a armadura de estilo. Fica bem bonito também, ó. Beleza? Pra voar, vocês vão apertar espaço e apontar pra cima, tá? No celular, vocês vão apertar o botão de pulo, tá bom? Aqui eu tô apertando espaço que é o botão de pulo pra quem joga no bedrock. Mas no celular, vocês vão apertar aí o botão de pulo e apontar pra cima, tá? Igual como eu tô fazendo aqui. Pra descer, é só apontar pra baixo. Ele vai começar a descer lentamente. Mas vai descer. E aí, mirar pra onde vocês querem que ele desça, tá? Aí, eu vou fazer ele sentar aqui. Beleza? Então, dessa forma, vocês podem fazer aqui pra colocar a cela e também a armadura, ok? No addon, no addon também tem várias armaduras. E elas são feitas com as escamas. Cada escama vai fazer um tipo de armadura diferente. Por exemplo, eu coloquei essa daqui, que é a Dragon Steel. Tem uma outra, que é um pouquinho diferente aqui em cima. Mas eu curti mais essa daqui, tá? E aí, tem de todas as cores aqui. Eu vou colocar essa daqui, por exemplo. Tá? Pra mostrar pra vocês. Ó. Tem todas as partes dela. Fica muito legal. Ela é modeladinha, ó. Bem bacana. Então, é muito legal essa parte do addon também, ok? E aí, bom pessoal. É daqui que o vídeo já está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, já apoie com o like. Se você acabou de chegar no canal, já aproveita e se inscreve. Pra me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.